A segunda pergunta que nos chegou é do Dr. Mário Ferreira Campos Filho, que nos acompanha também desde o início, presidente do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento da FIEMG e também presidente do Sindicato Sucar e do Álcool de Minas Gerais. Ele menciona a realização agora em outubro e novembro das Conferências das Partes nº 15 de Biodiversidade, prevista em princípio para outubro, como mencionou o Leonardo na sua apresentação, e a COP26, a Conferência das Partes 26 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, essa sim prevista para novembro, em Glasgow, em que os principais países do mundo têm se pautado para essas reuniões, voltado suas políticas internas para a economia verde. Nesse sentido, diversos países vêm criticando a política ambiental brasileira, e aí ele pergunta o que o governo brasileiro está pensando sobre a participação efetiva do Brasil nessas duas Conferências das Partes, da Convenção de Diversidade Biológica e da Convenção Quadro sobre Clima, bem como para melhorar a imagem do país para o mundo e demonstrar que a política ambiental brasileira é uma das mais evoluídas e que a proteção ambiental no país é efetiva. E aqui ele menciona alguns dados que ele já recordou também no início da sua fala, junto com o doutor Fabiano Nogueira, ele cita que o Brasil possui 66% de seu território coberto por vegetação nativa, sendo que 30% do território brasileiro é composto por áreas protegidas. Menciona, como já tinha falado no início, que atualmente o Brasil responde por menos de 3% das emissões mundiais de gases de efeito estufa e que possuímos 45% de matriz energética de fontes renováveis. E nós recebemos também agora há pouco uma pergunta muito similar do doutor Rodrigo Alejandro Cecim Barud Torres, presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento e Defesa Social, INDS, dizendo justamente que estamos na construção dos momentos regionais para a Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP26 de Glasgow. Ele menciona também a sessão temática virtual para a América Latina e Caribe para essa conferência que vai ser realizada agora em maio na República Dominicana e pergunta também qual será a participação do Itamaraty para a efetiva participação do governo brasileiro e das instituições, academia nessa rodada que precederá a COP26. ele se refere especificamente a essa sessão temática da República Dominicana em maio. Não sei se poderia talvez responder ambas as perguntas que versam sobre o mesmo tema da plataforma. É claro que sim. Perdão, estou me ouvindo? Estou no mudo não, né? Sim, sim, perfeitamente. Obrigado pelas perguntas e o Brasil vai participar, temos participado e participará esse ano também de forma extremamente ativa de ambas essas conferências que acontecerão. Somos um dos grandes players nas negociações, como eu falei, estamos ali para dar a nossa contribuição. É claro que defenderemos os nossos interesses, como fazem todos os governos que participam dessas negociações, mas a nossa contribuição será, sem dúvida, uma contribuição responsável. Nós esperamos que saiam bons acordos dessas conferências que possam, inclusive, beneficiar o Brasil, inclusive no plano econômico, inclusive no plano econômico e comercial. O Itamaraty está sempre, a defesa da imagem do Brasil e das políticas brasileiras na área ambiental e outras, isso é uma das principais linhas de atuação do Ministério. É uma atividade que, inclusive, transcende. Eu, no meu cargo, me preocupo mais diretamente, e mais imediatamente com as negociações internacionais, mas também com frequência temos que dar palestras, participar de reuniões, de conferências, dialogar também com a imprensa e com a sociedade civil, que a gente procura dar explicações sobre as políticas que o governo tem e implementa. Esses dados todos que foram citados sobre, por exemplo, a participação das energias renováveis na nossa matriz energética e elétrica, é um dado que a gente cita o tempo inteiro. Eu acho que, hoje em dia, é um dado que eu acho que todo embaixador brasileiro que trabalha no exterior já tem na ponta da língua. Nós, inclusive, subsidiamos as nossas embaixadas com essas informações. O Brasil, de fato, é uma potência ambiental importante. Nós temos políticas ambientais da maior importância, que são um exemplo, ou deveriam ser consideradas um exemplo, para o resto do mundo, como o Código Florestal. O Código Florestal, se fosse adotado por outros países, grandes potências agrícolas, inclusive no mundo desenvolvido, provavelmente faria com que muitas empresas fossem a bancarrota. E nós temos isso aqui no Brasil, o que eu acho que apenas demonstra muito claramente a competitividade, por exemplo, do nosso empreendimento, do nosso agronegócio. É verdade mesmo. Nós temos 30% do território, área protegida, 30% do território está designado como pertencente a áreas protegidas, muita vegetação nativa preservada, e a gente defende isso sempre, lembra isso sempre, nos contatos que nós temos com interlocutores estrangeiros. No que diz respeito a essa conferência, essa reunião que ocorrerá, a sessão temática que ocorrerá na República Dominicana, isso é um evento que ocorre realmente todo ano, tem esse evento regional. Ele não é um evento estritamente governamental, participam muito, a academia e a sociedade civil também. Eu acho que o último de que eu participei, acho que o último que aconteceu foi justamente um evento, foi uma semana temática realizada em Salvador, da Bahia, em 2019, agosto de 2019, se eu não me engano. O governo tem uma participação, e também terá dessa vez, a gente ainda está vendo, discutindo, de que maneira que a gente participaria exatamente, mas da última vez nós, inclusive, participamos. São vários, você tem nesse evento vários seminários, tem umas mesas redondas temáticas. Eu, inclusive, participei de uma dessas mesas redondas na última edição em Salvador, e teremos, acho que, uma participação similar dessa vez. E muito bem, e muito lifting, acho que tem uma palavra de.. Obrigado.